O Cláudio Rezende, vamos falar do Atlético, Galão da Massa ontem venceu, o Atlético segue melhorando o seu desempenho e agora tem Copa do Brasil, amigo, é o CRB, que ontem empatou com o Santos no compromisso pela Série B em casa no Rei Pelé, jogou com força máxima, né? Seu Ramon fazendo gol, golaço, inclusive. Poupou ninguém, né? É, um lindo gol. Poupou ninguém, não. Seu Ramon é o rei do CRB. É, e o Galo agora vai vai enfrentar o CRB, quarta feira, Tiago. E tem novidade. Tem novidades na lista, não é uma só não, são duas, Tiago. Duas novidades, vamos colocar quem tá na live aí, a gente tem a lista dos relacionados porque o Atlético tem viagem emendada e saiu a lista de relacionados do Atlético, uma lista grande, que tem três goleiros, mas entre os três goleiros não tem o Everson, por enquanto segue fora o Everson, tá lá, ó, Matheus Mendes, Átila e Delfim, são três goleiros, tem o Arana, Mariano, olha ele de volta, Rubens, Sarávia, Alonso, Bruno Fux, Igor Rabelo, Lianco, aí do meio campo, tem Alain Franco, Batalha, Bernar, Fausto Vera, tá viajando porque viagem emendada, ele não pode jogar contra o CRB, como o time vai seguir pra Criciúma, no fim de semana ele pode jogar. Vai conhecer Maceió, né? Vai conhecer. Pajussara, é. Bom, hein? É, e por exemplo, o o Lianco tá indo ali, mas o segundo jogo ele não pode, né? Ele foi expulso ontem. Mas aí o Lianco volta depois do jogo do CRB, né? Será? A volta. Seu time vai tá todo lá, né? Vamos ver. Igor Gomes, Otávio, Palácios, Paulo Vítor, Scarpa, Zaratio tá de volta, Zaratio tá aí, ó, Alan Kardec, Cadu, Hulk, Paulinho e Vargas. Então, Galo com o elenco, podemos dizer que sem o Everson e Alisson, o elenco completo aí pra esses dois jogos. O Edu, o Zaratio, ó, a torcida sempre deposita muita expectativa no Zaratio, né? Essa, essa volta dessa vez agora pra ser titular absoluto ou pelo meio campo já compacto que tem o Milito, o Zaratio vai ter que aguardar. Não, o Zaratio tem lugar nesse meio e eu acho que a entrevista coletiva pós-jogo do Milito ontem foi muito esclarecedora a respeito dessa distribuição de atletas no meio, né? Eu vejo uma briga de Otávio com Fausto Vera, que no momento nem é briga, né? Porque o Otávio tá jogando pra caramba, apesar de terem jogado juntos, pela fala do Milito ali na frente, talvez não seja mais uma realidade os dois juntos e o Zaratio podendo jogar com o Bernard, podendo jogar com o Alan Franco. Eu acho, o Tiago, que o Atlético tendo esses jogadores no meio, Bernard e Alan Franco, o próprio Fausto também, por que não? O Paulinho que às vezes faz às vezes de meio, o Vargas tem entrado também numa linha de meias. É importante pro Zaratio, parece estranho, né? Pô, mas importante, ele vai ter concorrência, mas é pro Zaratio conseguir jogar mais vezes, né? O Milito poder tirar o Zaratio num intervalo, num jogo ele descansa, num jogo ele entra no segundo tempo, no outro ele começa. O Zaratio é muito bom jogador, tecnicamente, ele é um jogador que acrescenta demais, faz diferença em campo. Só que, desde que ele chegou, ele convive com lesões e o Atlético não consegue ter o Zaratio durante toda a temporada. Ele tem por um número de jogos e perde por conta de lesão. A partir do momento que você tem elenco, que você tem peças que podem dividir com o Zaratio protagonismo no meio, eu acho que o Atlético a partir de agora vai poder contar com o Zaratio por mais jogos e contar com um cara que é muito bom e muito acima da média até o final da temporada. Tiago, sete jogos ele ficou fora, o Zaratio. O último dele foi contra o Inter, ele saiu no primeiro tempo lá em Criciúma. É como se tivesse ido pra Copa América. Foi lesão muscular? Foi pubs, pubalgia. E já tava com um problema, né? Ele já tava jogando com algum desconforto, esse jogo aí, ele parou. Vinte e seis de junho foi o último jogo do Zaratio. O Rubens, Tiago, ele tá completando um turno fora, ele se lesionou quando Criciúma. É, a lesão do Rubens foi muito feia, né? Dezessete de abril, segunda rodada. Eu lembro, na Arena Mervi, o cara caiu em cima do joelho. Dez minutos de jogo. Foi uma lesão bem feia. O Cláudio Rezende, quero mais do galo, mas antes, deixa eu dar uma dica da Luclés, pensou a esquadria de alumínio, pensou a Luclés, são quinze anos nas melhores obras de prédios e casas em toda Minas Gerais, acessa aí o Insta, arroba a Luclés, underline BH. Tem o telefone nove nove meia três zero cinco três nove um pra pedir um orçamento. Fala aí com o seu arquiteto, ó, ouvi na Itatiaia, esquadria da minha casa, se não for boa, quando veio o período de chuvas, lá pra outubro, começa a infiltrar tudo. Ah, mas nunca afetou. Ih, mas é uma dor de cabeça. Não queira isso pra sua vida, nem pra sua obra. Nove, nove meia três zero cinco três nove um, chame a Luclés. Como é que a programação do galo já tá por Maceió? Vai quando? Me conta aí, Resende. Daqui a pouquinho, Ju, voo nove da noite, voo fretado, vai chegar em Maceió às onze e vinte a previsão, os atletas vão descansar, Tiago, amanhã tem um treino à tarde no CT do CSA, porque lá é o CRB e CSA, né? É, o Galo vai jogar contra o CRB, amanhã treina no CSA. Clube de regatas Brasil e o clube esportivo alagoano. É isso aí. Centro esportivo alagoano. Centro esportivo alagoano. CRB é galo, né? É galo. É o galo contra o galo. Galo da Pajussara. Vai ser o galo da Pajussara. Saudades de Maceió, viu? Gente, é bonito demais, né? A cor do mar de Alagoas. E depois cê sai de Maceió, vai ali na praia do Gunga. Já foi na praia do Gunga. Milagres. São Miguel do Gostoso. É isso aí. O tonto do Hugo Sérgio tá rindo, que não sabe onde fica. Já foi, já foi. Sem falar jogo, Hugo Sérgio. Já foi lá? Então tá rindo de quê, caramba? São Miguel do Gostoso. Aí, aí é o seguinte, tem o jogo quarta-feira, Tiago. É bom pra caramba, moleque. Tem o jogo sete da noite, quarta. Na quinta, o galo faz aquele regenerativo lá mesmo em Maceió e segue a tarde. Já início de noite para Criciúma. Ah, o Hugo Sérgio vai, né? Ele vai. Ih, rapaz. O Hugo Sérgio vai lá. O Hugo Sérgio tem uma sunga, ela é tipo a blusa do Criciúma, ver, é, amarela, preta e branca. Ela é de mil novecentos e noventa e três. Toda desbotada. Alô, Maceió, cê vê um grandão de sunga do Tigre, é o Hugo Sérgio caminhando, né? É, e tem que tomar cuidado pro jogo, o segundo jogo lá é contra o Criciúma, né? Rapaz, olha aí, tá vendo? É, mas ele vai, depois ele vai pra Criciúma. Mas também não sai do quarto, né? Fica aqui trancado lá. Quinta-feira o galo segue pra Criciúma, treina na sexta lá, joga sábado à noite e volta só no domingo. Então, é uma semana de sacrifício pra moçada, né, Thiago? Jogador não gosta de ficar confinado em hotel, mas são dois jogos fora de casa e o Atlético preferiu essa logística aí pra deixar a turma mais perto também, mais junta pra esses dois jogos. Boa Rezendal, tem mesa redonda hoje? Tem. Você vai falar da mesa já já, vou fazer um intervalo? Ah. Eu vou só te pedir, leva o Hugo Sérgio, pelo menos uma caminhada na praia, porque a Luciana, a Luciana, a esposa dele, deixa ele sair nem do quarto, cara, ele não vai nem tomar café, ele pede o café no quarto que a esposa é tão ciumenta, ele não vai nem no saguão do hotel tomar o café. Não, vai. Essa ele vai. Vai lá pra Jussara, né? É? Vai. Pode ir no forró, tem forró bom lá. Forró, eu já não sei se a mulher vai deixar, né? Forró é melhor evitar, né? Melhor evitar, mas pelo menos na praia, né? Uma caminhada na água de coco. É, exatamente. Cláudio Rezende. Ah. Nós tivemos algumas outras notícias hoje. Vamos lá, Rezende. Vamos lá, ó. O Lemos não vai pro São Paulo mais, né? Não entrou em acordo. Não, é melou, não entrou em acordo com o São Paulo. O Lemos, houve até uma conversa no fim de semana aí, o Atlético tava disposto a liberá-lo, né? Mas o Lemos tá muito adaptado a Belo Horizonte, família, ele não quis nesse momento mudar de projeto. Saiu pro São Paulo e aí ficou demorando pra dar resposta, o São Paulo falou, não, saímos fora. Então, neste momento, o Lemos permanece no galo, Tiago. Tem contrato até o final do ano que vem. Então, o Lemos permanece. Quem tá saindo é o Isaac. Atacante Isaac. Cê se lembra, né? Teve uma, um embrólio pra renovação de contrato. O Isaac é mais um daqueles casos de tantos outros, Edu, que é na base, todo mundo, meu Deus, é craque, que ótimo, fantástico, vai vir, vai vir, vai vir, não acontece, daí a pouco faz uma onda. O André Cury, que era o empresário, né? É, né? É, é, é bom, é bom, torcedor, não, não confundir com o Izepe. O Izepe, esse tá no sub vinte, é o meia. Tomara que não seja o mesmo caso, que a mesma coisa, na base, todo mundo, meu Deus, Izepe, 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 Izepe. O Izepe é dez e o outro é centroavante. O Isaac tá saindo, tá indo pro nacional da Ilha da Madeira emprestado. E o Isaac. O Isaac passou pelo Cudê, acho que foi o que mais utilizou, mas um ou dois jogos, se não tiver enganado. Filipão. Entrou contra o o Ipatinga naquele jogo da. Isso, e Milito. É. Ninguém utilizou o Isaac. Porque cê pegou outros exemplos, cê tem Alisson, cê tem Cadu, cê tem Rômulo, cê tem Paulito. Mas cê já não, esse filme na base é muito em Renan Oliveira, e Tchoto. Ah, agora velho. Não, não, mas não acontece. Jogou, mas não acontece. Não, mas eles jogaram. Pelo menos ainda tiveram uma chance. Eles entraram. Mas assim, sabe, a gente cria uma expectativa. Então, calma, calma, calma torcedores. É isso mesmo. Deixa eu dar um recado da Clínica Alfamem, meu amigo, que cê tá meio desanimado aí na hora H. A Clínica Alfamem tem mais de dez anos no mercado, tá pronta pra te receber, privacidade total, tratamentos que cabem no seu bolso. Então, ligue amanhã pra Clínica Alfamem, a equipe do doutor Carlos Pacheco, tem consulta especial pro ouvinte do bastidores, vinte e cinco, vinte e seis, sete e meia, sete e meia, telefone, vinte e cinco, vinte e seis, sete e meia, sete e meia. Ô Tiago, eu não sei qual o número que assusta mais, cem mil pesos ou quase seiscentos reais, é o ingresso pra torcida do Galo lá do San Lourenço, viu? O jogo das oitavas de final, mas pegar o pesado com a torcida do Galo, é pra não ir, né Tiago? A torcida do Galo lá no jogo de São Lourenço. É, eu acho que quem tá disposto a pagar três mil reais na passagem pra ver o jogo, vai pagar os seiscentos do ingresso, né? É, se comprou passagem pra ir. Ah, vai pagar os seiscentos, agora, é só ser recíproco, né? Na volta faz a mesma coisa. É, mas assim, cara, eu acho que a Comebol tinha que, ela tinha que limitar, né? Ela tem tanta regra, né? Podia ter uma regra pra isso. Ah, meu amigo. Sinceramente, cara, seiscentos reais pro brasileiro tá difícil, pro argentino nem se fala, a crise lá é pesada e você não tem a dúvida, o jogo, vai ter o jogo da volta. É. O ingresso pro atleta, é, o atleta não vai cobrar menos de seiscentos reais. É, ontem pra torcida do Corinthians tava cerca de cento e cinquenta reais, a inteira. cento e vinte reais, é, tá até mais barato. É, agora, com certeza o galo vai pesar pra produção de São Lourenço. Não faz sentido, mas.